A África do Sul exporta até 12% da produção de frutas para o mercado russo. Na reportagem especial de hoje da TV Brics, vamos ver por que a parceria comercial entre os dois países tem dado tão certo. A qualidade das frutas é um dos motivos, olha só. Nós estamos dividindo uma laranja. Somos em muitos, mas só havia uma fruta. Hoje o mercado de frutas cítricas na Rússia está dividido em grandes fornecedores. Esta parte é do Egito, esta veio da Turquia e esta da África do Sul. As outras laranjas vieram do outro lado do mundo para chegar à nossa mesa. As frutas da África do Sul foram trazidas para a Rússia nos anos 90, quando as relações diplomáticas entre os dois países foram estabelecidas. Há 25 anos, a laranja é a principal commodity que a África do Sul vende para a Rússia. As capiãs da preferência são as frutas cítricas, tangerinas, limões e toranjas. Claro, havia alguns riscos logo no início. Naquela época, a Rússia era um mercado jovem. Os fornecedores fizeram negócios cuidadosamente com este país e não exportaram ativamente os produtos. Não porque tivesse uma experiência negativa de cooperação, mas porque naquela época o mercado russo era completamente desconhecido para eles. As relações se desenvolveram de forma lenta, mas segura. Hoje, entre os países do BRICS, a Rússia está em segundo lugar depois da China, em termos de vendas no setor de produtos agrícolas. A Rússia é nosso parceiro desde 1992. Quando a safra de cítricos termina na Turquia e no Egito, a África do Sul está começando a colheita. Entre 10% e 12% de todas as frutas que os sul-africanos exportam vão para o mercado russo. Grandes negócios e grandes oportunidades. O porto de São Petersburgo é o principal destino das frutas da África do Sul. Os navios modernos e refrigerados podem percorrer longas distâncias em um tempo recorde de 18 dias até o armazém. Em fevereiro, a África do Sul começa a importar uvas. Já as entregas de frutas cítricas de lá começam com as tangerinas em abril. Em maio e julho, é a vez das laranjas, limões e toranjas. A empresa russa, que importa frutas e vegetais há mais de 20 anos, é uma antiga parceira dos produtores sul-africanos. A Anastácia Makenko, diretora comercial da empresa russa, conta como a cooperação é frutífera. Posso dizer da experiência de trabalhar com outros países que os sul-africanos são um dos melhores parceiros para se lidar. Eles são muito claros em todas as etapas da entrega. Ou seja, na produção de documentos, adesivos, preparação, é muito fácil trabalhar com eles. Produtos de todos os outros países no final da temporada podem ter qualidade ruim. Mas na África do Sul, a qualidade é mantida durante toda a temporada de embarques. As variedades mais comuns de laranja são a valência e a umbigo. A valência é difícil de descascar, mas são suculentas e servem para diferentes tipos de sucos. Esta é a laranja umbigo, que é mais fácil de descascar e partir em pedaços. De acordo com a Associação de Produtores de Citrus da África do Sul, em 2017, 119 milhões de caixas de laranja foram vendidas para a Rússia. É interessante que a África do Sul sempre nos vende laranjas não em quilos, mas em unidades, porque a fruta respira. Pode sair um pouco mais em quilo ou um pouco menos. Aliás, por isso, às vezes temos problemas na alfândega, porque nossa alfândega aceita produtos em quilos. Às vezes, você declara determinada quantidade em libras e depois pesa os produtos, e pode ser uma quantidade diferente. Se for menos, então você é um tolo. Se houver mais, os costumes podem pensar que você está contrabandeando. É estranho, mas é verdade. O preço médio de varejo das laranjas na Rússia permanece em um dólar por quilo. O preço sempre depende do curso do dólar. Houve momentos em que o custo era de 30 rublos. Agora, por exemplo, um quilo vai custar cerca de 60 rublos. As relações comerciais entre a Rússia e a África do Sul estão no auge. Mas os especialistas destacam que, desde 2015, as remessas começaram a diminuir. O fato é que as empresas precisaram seguir novas regras para transporte de embalagens. Grandes empresas sul-africanas e bastante modestas em termos de exportação são obrigadas a fazer etiquetas em russo, o que duplica a quantidade de informações no código de barras. Se você vier a uma fábrica de embalagens na África do Sul, como eu já fui, verá mulheres trabalhando lá. Elas embalam frutas. As pessoas me explicaram que essas mulheres são analfabetas e não entendem a língua russa. Por mais que os sul-africanos tenham dominado, eles cobram esses livros sem cometer erros. De alguma forma, eles se acostumaram. Mas esses adesivos são muito caros. Um adesivo por caixa custa 50 centavos. São 10 milhões de caixas para exportar. E o custo é repassado aos compradores russos. A soma pode variar a alguns 5 rublos, por um saco de laranja. E é necessário que as pessoas paguem. Mas para quê? E por quê? Esse requisito é comum para parceiros comerciais de todos os países. Os exportadores não têm outra alternativa se não se adaptar às exigências. Mas existem alguns privilégios neste processo burocrático. A África do Sul é um país em desenvolvimento e, por seus produtos, paga 25% menos taxas alfandegárias do que os países desenvolvidos. Os padrões mudam o tempo todo. No entanto, os fabricantes sul-africanos estão tentando manter o nível de qualidade que nossos consumidores esperam. Se pelo menos um produto cometer um pequeno erro, isso pode prejudicar a reputação da África do Sul no mercado. Eu literalmente cresci no mercado africano. Então posso dizer a diferença pelo cheiro, formato e cor das laranjas africanas do marroquino, egípcio, argentino. Eu só preciso olhar as frutas. A laranja africana é tão linda, tão fresca e tão ensolarada. É absolutamente perfeita. A laranja é a terceira fruta mais popular entre os russos. No ano passado, comemos, como dizem as estatísticas, cerca de 500 mil toneladas destas frutas ensolaradas. Os especialistas consideram a laranja um produto social. Isso significa que é acessível para a maioria dos compradores. Laranjas são laranjas na África. Mas é na África que elas são tão doces e suculentas. Tudo é natural e simples. Até laboratórios de biotecnologia inovadores estão sendo criados, onde as pessoas inventam novas formas de combater as pragas, para que nada pudesse estragar o nosso apetite. Cada homem tem seu próprio fornecedor.